Aprendi esse truque com um amigo da Itália, agora só faço espaguete assim. Comece adicionando uma xícara de chá de 240 ml de leite fresco em 250 gramas de macarrão espaguete cozido. Em seguida, acrescente 50 gramas de queijo parmesão ralado e dois ovos inteiros. Uma colher de chá de sal. Uma pitada de pimenta do reino. E misture tudo muito bem para agregar e ficar bem misturado. Essa é uma receitinha diferente e muito fácil de fazer que vai agradar todos os paladares. Após ter feito isso, passe metade desse macarrão para uma assadeira e reserve o que sobrar por enquanto. Aproveite esse tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo que irei reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Agora, empane quatro filés de peito de frango. Primeiro passo é passar na farinha de trigo. Depois, em alguns ovos batidos. E por fim, na farinha de rosca. Caso você queira um frango ainda mais crocante, você pode empanar em farinha panko. Em seguida, em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente óleo vegetal até cobrir o fundo. Quando esse óleo já estiver quente, acrescente os frangos que empanamos e frite até dourar os dois lados. E me diz se você já conhecia essa receita de hoje. Se for novidade para você, deixe o seu like e compartilhe. Esse é o ponto ideal do frango. Retire da frigideira e reserve em um prato com papel toalha. Após ter feito isso, na forma com o macarrão, acrescente quatro fatias de queijo mussarela. Depois, acrescente o frango que preparamos. Coloquei os quatro pedaços que fritamos aqui por cima. E cubra com mais quatro fatias de mussarela. Acrescente a outra metade do macarrão desse jeito. Cubra com 200 gramas de molho de tomate e espalhe bem. Tenho certeza que você nunca viu essa receita de hoje. Quando fizer na sua casa, todos vão amar o resultado. Essa receitinha é perfeita para qualquer momento e para qualquer ocasião. Acrescente 150 gramas de queijo mussarela ralado e leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Fazendo isso, ela já vai estar pronta e você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado da receita. Compartilhe ela com seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Eu vou lá nos comentários, deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Muito obrigada pelo carinho e pela interação de cada um de vocês nos meus vídeos. Deixem uma nota de 0 a 10 para o nosso vídeo de hoje. Quero saber se vocês gostaram ou não. E essa foi a nossa receita de hoje. Um grande abraço para todos vocês que chegaram até aqui. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Até mais!